Eu quero fazer aqui uma visão crítica sobre podcasts, porque é uma coisa que a gente falou muito aqui sobre comunicação, sobre rapor, sobre interação, sobre preparação, e o Sinto Podcast foi um meio que ele cresceu muito ao longo da pandemia, mas ao mesmo tempo ele cresceu em cima de uma base meio bamba, que é essa coisa do papinho de bar sem preparo nenhum, bota um doido aí e vamos ver onde vai. O que você acha que é a fórmula boa para um bom podcast, para um bom diálogo, para uma boa entrevista nesse formato de mesa que é tão comum aqui no Brasil? A ideia do podcast é fantástica, de você ter essa possibilidade de ter um papo mais solto, mais leve, uma conversa mesmo, pela própria, vou repetir, estou sendo enfática nisso, pela própria evolução da comunicação, Aquilo que eu disse para você, né, da gente se sentir mais próximo dos nossos ídolos, das pessoas que a gente admira, você faz muito isso, então, quem assiste os seus podcasts, além de ficar muito satisfeito em te ver, fica mais satisfeito ainda de poder ver uma figura, uma pessoa importante e tal, estando tão próxima delas, assim, numa conversa, essa pessoa fora do palco, isso é fantástico, isso é ótimo. Mas ela está fora do palco. Mas ela está fora do palco. Então, existem vários pontos aí. Sair completamente de um roteiro, eu considero que a gente se perde. E aí, viram, às vezes, eu percebo isso em alguns podcasts, que vira um papo de bar forçado. Uma coisa assim, que a pessoa, ela quer cavar aquela estrutura do papo de bar e aí fica um negócio muito solto. Não são podcasts que me agradam. Eu acho que é importante ter um direcionamento, ter um fio condutor ali da conversa e, lógico, deixar abrir, mas tendo essa intenção. Eu acho que, na intencionalidade, é que está a grande questão, assim, de um bom podcast, né? Para que a gente está aqui, nesse momento? Por mais solto que possa ser, eu trago histórias pessoais, eu trago outras experiências. A gente ri, a gente conversa, mas qual que é o cerne disso daqui? Eu considero que seria mais nesse sentido. Para poder, realmente, trazer essa veia do despojamento, dessa coisa mais conversacional. Que é diferente do programa, o programa de TV, o programa de auditório. É que eu acho que tem uma parada que aconteceu no meio do caminho, que algumas pessoas se ligaram, outras não. Que é, está cada um jogando um jogo, às vezes. E vagabundo, às vezes, está tomando rasteira desavisado. Então, ah, eu quero aqui fazer meu papinho de barcast. Legal. Aí, tem milhões de papinhos de barcast, então, uma hora você fala, ah, qual que é o meu papinho de bar favorito? Só que o convidado, ele, às vezes, é o mesmo para todo papinho de barcast que vai. E aí, o cara começa a criar, eu brinco, né? Que é o convidado que vem com um TED Talks pronto. Então, pô, eu que sempre vou entrevistar alguém, eu vejo o máximo possível de vídeos, podcasts, tudo mais. Eu sou pirado em saber qual que é do cara, saber que pergunta fizeram. A gente trouxe o Fred. Vou me prometir. Cara, não vou perguntar. Que todo mundo pergunta para o Fred, porque todo mundo pergunta a mesma coisa para o cara em todo podcast. Só que é muito louco. E eu comecei a reparar. E, de novo, bastidores legais da comunicação para as pessoas aqui. Que tem convidados que respondem a mesma coisa sem você ter feito a mesma pergunta. Você perguntando uma outra coisa. O cara, ele é tão acostumado a dar aquela resposta que ele está dando aquela resposta porque é o media training, é o corte famoso, é o que as pessoas querem ouvir. E eu fico, pô, mas nem foi isso que eu pergunto, sabe? Exato. Caraca, mas essa é a resposta que ele deu para aquela pergunta do Rafinha. Mas não foi nem essa pergunta que eu fiz. Eu estou falando da mãe dele. O que ele está falando do treino da academia dele? E vira uma conversa que, ok, o cara vai para o podcast pensando, eu preciso entregar esse corte para a minha rede social. Sim. Você trouxe um ponto. Olha, você foi assim, cirúrgico. Que é isso, é o corte da rede social, né? A gente identifica. Até na forma de falar. Na forma de conduzir. Porque aí a pessoa já pensa que esse negócio aqui tem que ter até um minuto. Para eu poder colocar. Então, como é que eu vou trazer esse corte legal em até um minuto de fala? Não que eu não vá fazer corte desse podcast, tenho certeza que sim. Não, é ótimo que tenha. Mas é isso, é fruto de uma interação. Essa resposta engessada é fruto do corte. Eu estou pensando no corte, eu estou pensando quanto isso vai render para mim depois. É diferente. E aí que cria um rancinho também, né? Não, e aí tem um... Pô, é maravilhoso, assim. Porque hoje em dia eu estou um pouquinho mais preparado para isso. Mas tinha umas vezes que eu me perdi nas ideias, assim. É, porque aí a pessoa responde o que você não perguntou. É que você começa a ficar assim, ó. O que ele está falando? Aí eu paro. Ah, tá. Ele está fazendo o close dele. Ele está fazendo o close que ele vai cortar. E quando a gente se vê assim, até na hora de você continuar, perguntar outra coisa, vai começar com o que eu pergunto agora. Ele respondeu isso e eu não estava preparado para essa resposta. Ah, e aí você precisa voltar. Tá, mas e a sua mãe? Mas e o Gigi Bates? É, senta lá, Cláudia. O cara falou assim, porque Platão, no morro da Grécia, falou para todos os seus seguidores, só sei que nada sei. Mas eu posso comer chocolate de dieta? Porque é só para eu saber aqui. Então, a resposta é sim ou não? Tranquilo de responder? É louco, né? Porque é um formato que ele visa muito a interação. Mas acho que assim, como quase todas as nossas interações na vida, ele traz uma série de vícios, né? A gente consegue viciar até uma coisa que deveria ser... Ah, é para ser mais informal. Ah, mas eu preciso ter essas entregas. Ah, eu preciso... É para ser um papo assim, mas eu quero garantir tal coisa. Pô, outra coisa que rola muito, assim, quando eu vou para podcast. O cara que força o... O cara que força o corte. Então, você é tretado com o Cariani? Na pergunta... Como foi tretar com o Cariani? Eu não sou tretado com o Cariani. Então, você não gosta dele? Não. Ele veio aqui, gravou, não conheço ele. Aí você fala, podcast fala da experiência terrível que teve. Mas, caralho, não tive nada. E vai... E como a gente está nesse papo de comunicação, acho até legal ter isso, porque... Vai se tornando uma coisa que era para ser... Finge-se que é fluida, né? Isso. É fingir o papo informal. É muito louco, né? É muito louco. Como performance, um papinho informal e... Performar... Isso. Performar um papo informal. Esquisito. Mas, é... Vai de cada um também. O quanto eu também estou disposta a fazer isso. Isso ou não. Você já sacou isso. Você, enquanto entrevistador, você já sacou isso. Então, você já criou estratégias para puxar essa pessoa de volta. E criou estratégias para dizer, beleza, deixa ele fazer o corte dele. Ah, tem vagabundo que você dá linha. Falar, pô, ele quer fazer um pouco de... E é uma troca, né? É. Ah, ele quer fazer um pouco... Dá uma linha. Ah, vai. É. Uma volta aqui, que a gente tem um outro rolê para fazer daqui. Depois você fez o corte, a gente tem um papinho, né? Vamos voltar. Difícil. É, louco. Mas eu queria ter esse papo crítico. Esse foi um corte do nosso podcast sobre como falar bem e se comunicar melhor com a Camila Loiola. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nos nossos canais. Valeu.